Final de sábado contra a equipe do Flamengo. Bom, ô Gomes, boa noite. Queria que você falasse como está o grupo para essa final e como você vê o retorno do Felipe Melo, que ficou fora dos últimos jogos, trabalhando com vocês hoje, sem limitações pela manhã. O grupo está bem, né? Acho que fizemos um bom viagem, a gente está com muitas ganas de jogar, de que cheguei sábado. E enquanto o Felipe, a gente fica feliz por ele treinar, por estar com a gente a fazer o treino normal e todo mundo sabe a importância dele para a nossa lenda. Bom, mas como é que o grupo foi impactado com toda a festa, na porta do CT, na saída de vocês, o apoio da torcida, do torcedor, desde cedo lá, tentando passar uma última energia, uma mensagem? Aqui também a gente viu que vocês se levantaram ali para tentar, de alguma forma, retribuir aos torcedores que estavam aqui. É muito legal, acho que é maravilhoso, né? A gente também está assim, com muita gana, né? Com muita esperança de fazer um grande jogo para poder conquistar esse sonho que todo mundo tem, né? O torcedor, o André, os caras que trabalham com o CT, e a gente vai fazer tudo para poder conquistar esse sonho. Bom, mas a gente percebeu que os últimos jogos foram mais de ajustes até no time, no que precisava fazer, no que precisava faltar, ou o que estava faltando e o que precisava acertar. Já dá para revelar algum detalhezinho, algum ajuste que o Abel tenha feito, principalmente ali no sistema defensivo, tem uma expectativa muito grande de que o Felipe Melo complete esse sistema com você. Já dá para a gente, mais ou menos, pensando nesses jogos que passaram, ter um time na cabeça? Não, o professor acostuma sempre a falar o time no dia do jogo, né? Mas acho que, como na final, o professor amanhã vai começar a trabalhar, né? Já parte defensiva, ofensiva, e o professor seguramente tem tempo ainda de pensar quem são os fãs que vão iniciar o jogo. Gomes, por qual a rivalidade recente entre o Flamengo e o Palmeiras? Uma vitória seria mais saborosa do que o normal e uma derrota mais dolorida? A gente pensa sempre... O Palmeiras sempre entra em ganhar cada jogo, a final também, né? Nosso elenco, acho que é um elenco preparado para os grandes desafios, para mostrarmos ao longo da temporada também, com muitas dificuldades também, acho que o nosso time sempre está aí brigando, e nós vamos fazer isso contra um... Sabemos que vamos jogar contra um grande equivalente, né? O protagonista do futebol brasileiro, e... com muita esperança de fazer um grande jogo para poder conquistar esse sonho que todo mundo tem, né? O torcedor, o André, os caras que trabalham no CT, e a gente vai fazer tudo para poder conquistar esse sonho. Como a gente percebeu que os últimos jogos foram mais de ajustes até no time, no que precisava fazer, no que precisava faltar, ou o que estava faltando e o que precisava acertar, já dá para revelar algum detalhezinho, algum ajuste que o Abel tenha feito, principalmente ali no sistema defensivo, tem uma expectativa muito grande de que o Felipe Melo complete esse sistema com você, já dá para a gente mais ou menos... A tensão desses jogos que passaram, tem um time na cabeça? Não, o professor costuma sempre falar no time no dia do jogo, mas acho que como na final, o professor amanhã vai começar a trabalhar, já parte defensiva, ofensiva, e o professor seguramente tem tempo ainda de pensar quem são os sonhos que vão iniciar o jogo. Gomes, por qual é a rivalidade recente entre o Flamengo e o Palmeiras? Uma vitória seria mais saborosa do que o normal e uma derrota mais dolorida? A gente pensa sempre... O Palmeiras sempre entra em ganhar cada jogo, na final também, né? Nosso elenco, acho que é um elenco preparado, né? Para os grandes desafios, demonstrarmos ao longo da temporada também, com muitas dificuldades também, acho que nosso time sempre está aí brigando, e nós vamos fazer isso contra um... Sabemos que vamos jogar contra um grande equival, né? protagonista do futebol brasileiro, e... São dois times grandes que vão tratar de brigar e conquistar o Libertadores. Gomes, por que você acha que o Palmeiras tem tido tantas dificuldades contra esse Flamengo? O que você acha que saiu errado, que não pode sair dessa vez? acho que é um jogo a parte, né? Acho que nós jogamos também a final, a única final da Supercopa, se você lembra, acho que o Palmeiras fez um jogo muito bom. Acho que quando eu sou um jogo, um jogo a parte, E que nosso time, obviamente, que trata de melhorar sempre, olhando os vídeos, a gente está trabalhando para fazer um grande jogo. João Gomes, até em cima dessa rivalidade recente, o Palmeiras não ganha do Flamengo há mais de quatro anos. Por que dessa dificuldade nos últimos jogos e o que vocês precisam fazer de diferente? Como eu falei, acho que é um jogo a parte, um jogo brasileiro. Não é igual. É um solo jogo. Um jogo que dá um título muito importante. É um jogo que dá um jogo Não é igual que